Em 2019, 62% da população brasileira não economizou um centavo. Em 2020, veio a crise e essas pessoas estavam especialmente vulneráveis. A falta de reserva financeira, combinada com a perda parcial ou total da renda, culminou numa explosão de problemas, acrescentando caos a uma situação já extremamente caótica. Existe uma ideia equivocada de que as pessoas não conseguem juntar dinheiro nem investir por ganharem pouco. Mas isso é uma tremenda falácia. Na verdade, tudo está muito mais relacionado à forma como nós administramos o nosso dinheiro do que à quantidade de dinheiro que ganhamos. Existem leis que regem o dinheiro e, como diriam os mais velhos, dinheiro não leva a desaforo. Então, é preciso que você compreenda quais leis relacionadas ao dinheiro você tem desrespeitado e por que a sua vida financeira está na situação que está. Se você não consegue juntar dinheiro, separar um valor mensal para investir, a culpa não é necessariamente sua, mas de todo um sistema que contribui para o imediatismo, de toda uma base de educação financeira que nós não tivemos. Nós aprendemos o que é complexo de Golgi, nós decoramos qual é a fórmula de Bhaskara, nós não tivemos uma aula, uma orientação sobre como funcionam os juros compostos e os efeitos deles, tanto nas nossas dívidas quanto nos nossos investimentos. Um nos empobrece, outro nos enriquece. Quando você compreende o funcionamento do dinheiro, quando você conhece os seus próprios números, a sua receita, com o que você tem gasto o seu dinheiro, é como se uma enigma se decifrasse diante dos seus olhos. A verdade liberta o planejamento financeiro e lhe coloca diante dos fatos, da realidade. Isso pode doer a princípio, mas tem também o poder de ocasionar grandes mudanças na sua vida financeira. Crises são momentos de mudanças e nós não podemos desperdiçar a chance de aprender com elas, entendendo com o que a gente gasta, como a gente gasta e fazer disso uma lição para a nossa vida. Pessoas com conhecimento sobre a educação financeira conseguem montar um orçamento, lidar com seus gastos, despesas do dia a dia, conseguem administrar melhor os seus recursos, investir o seu dinheiro e, o mais importante, conseguem tirar os sonhos do papel. Foi o planejamento financeiro que me permitiu realizar um grande sonho de fazer uma transição de carreira, deixando o meu emprego público federal na área de TI para entrar na área da educação financeira e também para ter mais tempo com a minha família. O que diferencia as pessoas bem-sucedidas financeiramente das pessoas fracassadas não é exatamente a quantidade de dinheiro que ganham. Se fosse assim, os ganhadores de Mega Sena, de Big Brother e outros realities jamais voltariam a um estado de escassez. O grande diferencial das pessoas bem-sucedidas financeiramente é o conhecimento e a aplicação das leis universais e imutáveis que regem o dinheiro. É esse conhecimento que vai lhe tirar das dificuldades de uma carteira vazia e que vai lhe proporcionar uma vida plena e feliz que o progresso financeiro é capaz de trazer. É por essa razão que é tão importante você se cercar de pessoas que buscam o conhecimento sobre dinheiro, o conhecimento que não tivemos na escola no passado mas que hoje nós podemos ter junto com outras pessoas que têm esse mesmo propósito. Quando nós estamos aprendendo algo novo, é comum que pessoas que não estão naquele mesmo intuito nos desestimule, nos desmotive e nós precisamos nos cercar de pessoas que estão com o mesmo intuito para que a gente una forças em prol do nosso objetivo. Saiba que ler um livro esporadicamente sobre finanças ou mesmo fazer um curso e não falar mais no assunto não vai lhe fazer entender sobre as leis que regem o dinheiro. É preciso que a gente traga esse tema para as rodas de conversa. Na rica escola de investimentos, nós nos encontramos quinzenalmente, ao vivo para falar sobre o dinheiro, aprender sobre investimentos, trocar experiências. Isso tudo custa apenas R$ 49,90 e você tem 7 dias para testar gratuitamente. Caso você não goste, você tem o seu dinheiro devolvido, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma demora. Lembre-se que você é responsável por realizar a mudança que sua vida financeira precisa hoje. Inscreva-se agora!